Boa noite, Chuchu! Iniciando mais um Fala pra Chuchu nessa quinta-feira, dia 11 de junho. Hoje o Fala pra Chuchu vai entrevistar um músico-cantor Chuchu Beleza, chamado Cláudio Paz. Hoje vamos conhecer o Cláudio Paz, saber do seu trabalho e também do pessoal do Cláudio Paz, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Muito bem, esperando alguém entrar aí pra que eu dê o Boa Noite. Espero que você participe do nosso bate-papo pra tirar as suas curiosidades e também pra poder conhecer um pouco mais sobre esse músico que eu vi lá no Instagram. Aqui no Instagram e lá no Facebook fazendo o trabalho dele e eu fiquei apaixonada. Muito bem, muito bem. Esperando aqui o nosso convidado, Cláudio Paz. Ninguém entrou. Beleza? Você tá vendo aí? Fala pra Chuchu! Chuchu no Instagram. Esperando o nosso convidado, Cláudio Paz. Enquanto isso, vou dizer para vocês que a Chuchu aqui está amanhã lá no Facebook às 9h15 fazendo a Live Love Chuchu. Live Love Chuchu amanhã. Cláudio Paz, o nosso convidado, já chegou aqui no Fala pra Chuchu e eu vou, então, chamá-lo. Muito bem, Cláudio. Vamos nos conectar. Oi, Chuchu. Oi, Chuchu. Boa noite. Tudo bom, querido? É um prazer conhecê-lo. Eu já conheço o seu trabalho um pouquinho só porque eu andei futucando lá no Facebook e também no Instagram e lá no YouTube e fiquei curiosíssima para conversar com você e te conhecer um pouquinho mais também do seu trabalho. Você já conhecia esse quadro, Fala pra Chuchu, não? Eu já vi algumas entrevistas suas, inclusive, você fez uma entrevista com o meu chamado Paulinho Valoni. Ah, sim. Amigo de muitos anos. Amigo de muito tempo mesmo. Trabalhamos juntos já com a gente boa demais. Eu gosto muito. E o Tielo Paixão é um irmão também. Eu já não tenho visto. Gosto muito do Paulinho Valoni. Oi? Gosto muito do Paulinho Valoni, e do Tielo também adoro. São todos queridos. Vamos lá, Paulo. Esse Fala pra Chuchu a gente só tem uma horinha aqui no Instagram porque é o que ele concede, né? E nós vamos bater um papo. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Uma coisinha bem simples só para a gente se conhecer um pouquinho melhor, tanto eu quanto o pessoal aí. Aliás, boa noite para todos vocês que estão entrando aí. Uma beijoca em cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui no Fala pra Chuchu. E aí eu vou fazer algumas perguntas e tal. Você vai respondendo, a gente vai batendo um papo. Tem alguns entretenimentos aí no quadro, Fala pra Chuchu. E é claro, eu vou querer que você cante. Com certeza. Tá preparado? Sempre preparadíssimo. Você passou tudo pra você já. Muito bem. Hoje eu vou começar de uma maneira diferente porque eu sempre peço para que vocês se apresentem. Eu andei pensando melhor. Quando eu faço essa pergunta, que eu peço para que a pessoa se apresente, ele acaba falando tudo que eu já vou perguntar. Ah, então eu não vou fazer dessa forma. Eu vou. Não, eu prefiro o meu. Não, eu vou fazer. O meu secretário está me ajudando aqui em algumas questões? Só um instantinho. O meu. Muito bem. Agora sim. Aí, secretário, está falando com você. Boa noite, tudo bom? Gente, a gente vai ajeitar aqui para poder te ouvir melhor. Muito bem. Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Estou te ouvindo bem. Então, beleza. Está ótimo. Secretário, por favor. Meu filho. É o meu secretário. Claudio, olha só. Me diga aí, seu nome? Claudio País, cantor, 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 cantor. Esse é mesmo o seu nome? Esse é o seu nome mesmo? Não é o nome artístico? Pois é, pois é. Aqui a gente quer saber de tudo. Diga qual o seu nome? Qual o seu nome mesmo? É, olha só. Está falhando, João Pedro. O áudio dele está falhando. Não, vamos lá. Fale. Então, meu nome mesmo é Claudio da Conceição Rocha. Não tem nada a ver com o pai. Mas eu roubei da minha esposa. Ah, ok. Beleza. E a sua idade? Você tem problema dizer a idade, João? 51 anos. 51? Falta dois para eu chegar nos 50. Eu sou doida para fazer 50 anos? Não sei por quê. Agora, quando chegar lá, será que eu vou querer continuar com os 50? Porque, assim, na realidade, não muda muita coisa, entendeu, Sam? Não muda muita coisa, entendeu? Verdade, verdade. Mas não mudou muita coisa, não. Para mim, não mudou nada. Eu continuo gostando de videogame. Quando a gente é uma eterna criança, quando a gente está de bem com tudo, com a vida, a gente sempre... A idade não faz diferença, realmente. E você nasceu aonde, Claudio? Nasceu em Botafogo, numa antiga maternidade que tinha lá, chamada Clara Basbal. Em Botafogo. Caramba! João Pedro também nasceu lá. Meu filho, secretário. João Pedro nasceu também no Clara Basbal. Então, você é cariocão, né? Você é carioca, então, né? De vez em quando está falhando. Não sei se é a internet ou se é o fone. Eu acho que é a internet. O seu volume está altinho? Está alto aí? Está tranquilo o volume? Está falhando. Eu não estou conseguindo? É? Pois é. Eu não estou te ouvindo. De vez em quando falha. Então, a sua família? Família? Casado? Tem filhos? Tenho. Quatro meninas. Quatro meninas. Quatro meninas? Só fiz o que eu mais gosto. Quatro meninas? Rapaz, você está cercado de mulher. É. Abençoado. Você é abençoado. Agora, me fala sobre a sua profissão. Hoje, a gente sabe que você é músico, né? Cantor. Você tem alguma outra profissão? Não. Na minha idade, assim, eu já trabalhei com outras coisas, né? Já trabalhei com estamparia, né? Já trabalhei em escritório. Mas, assim, música... São 39 anos trabalhando com música. 39? Olha, que legal, Cláudio. E diz pra gente aqui, como é que você descobriu isso na sua vida? Quando é que a música te chamou a atenção? Quando é que ela tocou nos seus ouvidos e entrou Cláudio adentro? Dentrou Cláudio adentro? Olha só as minhas perguntas. Quando ela entrou na sua mente, no seu coração, no seu corpo inteiro, que você disse assim, é isso que eu quero pra minha vida? Eu, na realidade, comecei muito cedo. Na minha família, né? A minha mãe gostava de cantar, mas cantava só dentro de casa, né? E só tem um músico na minha família. Um músico? Só tem um músico. Isso que toca trompete. Um tio, irmão do meu pai. Que legal. E eu comecei a cantar, assim, em casa, com cinco anos de idade, imitando o Roberto Carlos. Fã do Roberto. Eu gosto bastante. Gosto bastante. Gosto sim. E você... Então, a família não foi influência, né? Você, na verdade, se apaixonou pela música, né? Exatamente. Isso mesmo. Até falando... Porque eu sou filho único. Foi até um pouco difícil de sair da noite. Eu comecei a tocar na noite com 12 anos de idade. 12 anos. Isso que eu ia te perguntar. Em que momento que você começou a trabalhar com isso, né? Você também toca instrumento, correto? Eu sou tecladista, exato. Tecladista. Você toca algum outro instrumento? Tocava violão, assim. Eu não arranho um pouquinho no violão, mas no instrumento mesmo é teclado. É. E aí, com 12 anos de idade, você começou a trabalhar com isso, fora? Na noite. E acompanhando o celesteiro. Olha, cara. Que legal. Com 12 anos. Que maravilha. Mas aí você tocava, cantava também? Ou você só tocava e acompanhava? Como que é? Eu cantava. Só cantava? Já? Puxa vida. Que maravilha. Por isso está explicado esse artista que é hoje. Escuta. É. Eu hoje, revendo lá, vendo o Face, dando um passeio lá online, eu vi uma publicação sua dizendo assim, a melhor coisa que fiz em minha vida foi me livrar de assuntos negativos e focar na música, graças a Deus. O que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com isso? Explica aí pra gente. Pô, cara, para de ficar brigando com o negócio de política e futebol, porque o seu negócio é música, você é um artista, você não é militante político e não é ligado a nenhuma torcida de futebol. E eu, assim, eu acordei do nada, eu perdi a amizade de um amigo que agora, graças a Deus, regressou, né? Até eu mandar um abraço pra ele, que é o Rogério, DJ Rogério, lá de São Gonçalo, DJ Rogério Moreno, que é meu irmão pra caramba, e foi um cara que eu tinha perdido a amizade dele. Só que ele vendo meu Facebook por intermédio de outras pessoas, ele falou, pô, caramba, o Claudio parou de falar aquelas coisas que ele falava. E me procurou de novo, me desbloqueou, me desbloqueou do Face, me desbloqueou de todas as redes. Ele falou pra mim, cara, eu tava querendo falar contigo, mas tava com vergonha, com medo, né? Esse é o amigo mesmo, né? Exatamente. Porque, assim, eu tava até explicando isso pra um amigo hoje, né? Eu era muito, assim, eu não tenho limite pra falar sobre isso. Então, eu preferi cortar isso na minha vida. Entendeu? E, graças a Deus, você tá me fazendo um bem muito grande. Entendeu? É, eu imagino, Claudio, porque hoje em dia, nessa situação toda que a gente anda passando, né? Você vê alguns fanáticos por política, né? Não digo futebol. O futebol, na verdade, é um esporte e tudo, mas também existem aqueles fanáticos pelo futebol, né? E que, dentre os homens, sempre causa algum atrito, porque às vezes você tem opiniões diferentes, né? Mas a política é uma coisa geral. Hoje em dia, você vê fanáticos por política e isso tudo que a gente tá passando, essa divisão aí no nosso povo, né? Há uns que concordam com fulano, outros que não concordam com os atos dele e acaba proporcionando toda essa briga da nossa união que deveria haver e não tem, né? Hoje eu consegui um feito, Chuchu, eu consegui um feito muito grande hoje, que eu consegui trazer um amigo, né? De volta pra música hoje, hoje isso, né? Depois da minha postagem, eu consegui trazer um amigo de volta, que é um grande músico, lá da ilha do governador, chamado Celso Tcheli, sabe? Ele é musicista e cantor, canta um absurdo, sabe? Mas trabalhava nesse negócio de música também e não conseguia fazer outra coisa, sabe? Aí hoje ele falou pra mim assim, ele, Cláudio, vou seguir o seu caminho, falou pra mim, vou fazer o que você está fazendo. Parei a partir de hoje de falar de música. É, cara. E parou inteiro de falar de música. É, a política, a política, na verdade, eu acho que o Covid, né, que a gente chama aí dessa doença horrorosa, na verdade, eu acho que a doença toda nossa, num momento, maior é a política, sabe? Porque o Covid, por mais sério que seja, se houvesse uma união e respeito do povo, soubesse se comportar, pra poder ajeitar as coisas como deveriam ser feitas, se a gente tivesse um cara lá em cima que também soubesse se comportar, que passasse isso pro povo, quer dizer, é curável a Covid, mas a política está incurável. Porque cada um que entra, cada um que sai, é tudo a mesma coisa. É impressionante, nada muda. Uma briga de ego, já. Exatamente. Então, é isso aí. Vamos voltar lá pro assunto da música, embora a gente esteja falando também que a música é uma salvação. Além de ser, né, é uma salvação, na verdade é. Você sabe que a música, pra mim, não sei se assim funciona como funcionou, eu acho que funcionou, porque ela te ajudou a sair desse problemão aí na sua vida, que você achou que estava lhe dando problemas e te afastando de pessoas que você, né, queridas e tudo mais. A música, pra mim, também, eu acredito que pra muitos aí que estejam até assistindo a gente, a música é uma cura pra várias coisas, né? Eu encontrei, quando eu descobri que eu podia cantar, eu já gostava de música, porque eu gostava de dançar, mas quando eu descobri que eu podia cantar e que eu podia melhorar com o canto, nossa, aí é o meu vício. Cantar, por mais que eu não seja profissional, porque eu sou cantora de videoquê, karaokê, mas cantar, pra mim, é a melhor coisa, tira todo aquele peso que eu tenho dentro de mim, tira medos de dentro de mim, sabe? Me ensinou a ser mais segura, é ou não é, Cláudia? Durante esse tempo todo do seu trabalho, esses 39 anos, você acha que, então, melhorou como pessoa? Muita coisa. Em todos os aspectos. Em relação ao que está acontecendo sobre a quarentena, eu fiquei muito tranquilo, sabe? De um tempo pra cá, eu vejo assim, tem amigos meus que realmente perderam os seus negócios, estão, assim, desesperados, porque realmente essa pandemia levou muitas pessoas à falência, né? Eu, por exemplo, fui pego de surpresa, porque eu trabalhei num final de semana, nas casas que eu trabalho, e no outro final de semana já não tinha mais nada, eu tinha fechado tudo. Quer dizer, eu fui pego de surpresa, e realmente foi um baque muito grande, foi um choque, sabe, de realidade, que eu nunca fiquei parado tanto tempo sem tocar, entendeu? Eu nunca fiquei. Muitos, né? Muitos por aí, né, Cláudia? Principalmente vocês, músicos. Não estão voltando até primeiro. Eu voltei, eu fui, acho que eu fui o primeiro músico da noite a voltar a tocar da noite. Ah, é? Você já voltou? As coisas já... É, eu ia te perguntar mais sobre isso, mais para o final, mas já que a gente está falando agora, as coisas estão começando a funcionar, né? E eu acho também que vai caber muito a questão de sorte, porque tem muitos músicos que já têm as suas casas onde trabalhava, né? E vai depender muito da casa, querer abrir, querer agora ter dinheiro para poder pagar vocês, não é isso? Dependendo de onde seja, como é que funciona, tudo isso, né? Então, você teve sorte já de começar a voltar a trabalhar aí na rua, né? Porque, na realidade, o barzinho onde eu estou tocando, é um barzinho que eu estava tocando... Eu tinha um mês que eu estava tocando antes da pandemia acontecer. Estava trabalhando nesse barzinho. E o rapaz, durante toda a pandemia, ele falou assim, Cláudia, o seu lugar aqui é cativo. Assim que tiver um remanejamento sobre a pandemia, né? Que tiver uma abertura para voltar a funcionar, eu vou te chamar. Eu fiquei muito importante, Samanta. Sinceramente, fiquei mesmo, porque eu fiquei com medo, sabe? Nós estamos com medo de sair novamente à rua. Engraçado isso, né? Depois de ficar dois, três meses em casa, Eu fico pensando agora, no momento que eu vou ter que sair para trabalhar, eu estou com medo. É. É complicado, é complicado demais. Assim, na realidade, hoje, você... Eu estava conversando com um amigo agora sobre isso. Só depende de nós mesmos. Entendeu? Infelizmente, o povo brasileiro não está preparado ainda, vou te falar. Não, não está com medo. Isso a gente vê nas ruas. Eu moro em Duque de Caxias, aqui no centro. Então, nas ruas, as ruas estão lotadas. Entendeu? As ruas estão lotadas. Sabemos, muita gente dentro de loja, dando cabeçada. Então, quer dizer, você vê que o povo não está preparado. Onde tem barzinhos, tipo Nova Iguaçu, tem a Rua da Lama, onde tem vários barzinhos ali em Nova Iguaçu, estava aberto semana passada e todo mundo lotado, os bares lotados. Sabe? Como se nada estivesse acontecendo. E não é dessa forma que funciona. Pois é, pois é. Não, e o transporte que você tem que pegar para ir para o seu trabalho, para voltar para a sua casa? Você está coado, porque você sabe que vai estar lotado. Isso. O meu medo... Hoje eu estava falando, inclusive, com a minha chefe de manhã também, que me ligou e a gente conversou um pouco. E eu falei para ela desse meu medo que eu estou... Eu sei que é necessário, que a gente vai precisar voltar, claro. Mas eu estou com medo. Principalmente por conta do... Ai, que lindo! Principalmente por conta do transporte. Porque ela não sabe, porque mora lá do lado do trabalho, Copacabana. Mas eu moro em Ramos, eu tenho que pegar trem, eu tenho que pegar ônibus. E eu sei o que eu vou enfrentar pela frente. Porque eu sei que não tem respeito entre as pessoas. Às vezes as pessoas não estão se cuidando e não querem saber do próximo de maneira nenhuma. Ela quer saber dela que tem que pegar o ônibus e ir para o trabalho. Ela não está pensando nisso, né? Você tem isso em todos os mercados, né? Pois é, pois é. Na verdade, né, Cláudio? A gente vai ter uma mudança muito brusca nos nossos atos, de como lidar com as pessoas, né? A minha esposa entrou... Oi? A minha esposa entrou agora, a Cleide. Ah, é? A Cleide? Oi, Cleide! Prazer! Seja bem-vinda ao Fala para a Xuxu. É um prazer conhecê-la, viu? Bom, é? É mesmo? Show de bola. Linha de frente, parabéns! Que Deus te proteja, viu, Cleide? Olha só, Cláudio. A gente acabou começando a falar sobre esse assunto que eu ia deixar mais para o final, mas não tem problema. A gente continua aqui. Você chegou a fazer curso, aula de música, alguma coisa durante esses 39 anos? Ou tudo foi experiência mesmo de trabalho na rua, nas festas? Você já fez festas? Como é que é? Faço festas direto. Na realidade, eu sou autodidata, né? Sou autodidata. Eu nunca aprendi música. Eu aprendi a tocar algumas notas no violão no início, né? Lá no início, lá nos primórdios. Primos, eu aprendi alguns acordes. E, dali por diante, eu fui desenvolvendo sozinho. Entendeu? Que legal. Desenvolvendo sozinho. Eu não sei por que, volta e meia, você falha. Aí eu não consigo... É, volta e meia, falha a sua voz, sabe? Você fala, mas eu estou escutando bem baixinho. Não sei por que. Você quer que eu pegue um fone? Oi? Você prefere que eu pegue um fone? Eu não sei se é isso. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa, eu te peço para você botar um fone. Então, assim, lá no início, eu comecei a tocar no violão. O meu primeiro violão, eu tinha seis anos de idade. Aham. Um toalho assim, pequenininho para estudante. Pequenininho, quase o tamanho de um cabocinho. Entendeu? Então, assim, depois o meu sonho sempre foi teclado. Só que teclado é sempre um instrumento muito caro. Entendeu? Eu só pude começar a tocar teclado quando eu já estava trabalhando na noite frequentemente. Então, eu juntei o dinheiro e comprei o primeiro teclado. Entendeu? É bom, né? Cara, é muito bom quando a gente tem o nosso dinheiro ali suado e ir lá e comprar a coisa que você mais queria, né? Você sabe que o meu instrumento preferido é o piano. Você está falando do teclado. Hoje em dia, o teclado é muito mais usável, né? Usual. Mas o piano é a minha paixão. Quando eu me entendi por gente algum dia na minha vida, que eu vi o piano. Eu via filmes onde tinha piano. Gente tocando piano, eu ficava apaixonada por aqui. Eu falei, parecia que tinha um negócio... Engraçado, eu não sei se é assim com vocês músicos, mas parecia que tinha um negócio dentro de mim que dizia assim, que eu sabia tocar piano. Acho que a vontade era tanta que eu falei, eu sei tocar isso, sabe? Daí, quando eu ia para a casa de conhecidos, da minha mãe, eu era pequenininha, que tinha um piano. Eu pedia, posso tocar piano? Posso? Pode. E aí, Cláudio, por incrível que pareça, eu sentava no piano e eu tirava, é claro, um Atirei o Pão no Gato, eu tirava alguma música que eu gostava muito, que eu tinha visto num filme que ficou na minha cabeça, eu ia lá e tirava as primeiras notas, sem nunca ter tido aula, sem nunca ter pego num piano. Eu acho que isso vem de dentro do dom mesmo, da pessoa querer e gostar, né? É bem por aí. Um é teclado e piano, sempre gostei muito, e o outro, esse eu não tinha como, porque eu não tinha embocadura para poder aprender a tocar, que é a sax. Sax eu acho uma viagem, sabe? É, sax é uma viagem, é um instrumento muito... É lindo. Ele fala muito de amor. O sax, por si, ele já fala muito de amor, né? O secretário aqui falou para mim esses dias, inclusive eu falei na outra entrevista, ele disse que se ele tivesse de estudar um instrumento, ele gostaria de ser saxofonista. Aí eu olhei para ele e achei muito estranho, porque eu nunca imaginei meu filho tocando sax, nem que ele fosse falar um saxofone, achei que fosse um violão ou alguma coisa, mas saxofone, e eu acho tão lindo, eu acho bacana. Então você praticamente foi através da vida mesmo que você é o que é hoje, né? A experiência de trabalhar fora. Pois é, o negócio é gostar, se apaixonar, né? E aí você falou para mim que antes dessa bagunça toda aí da Covid, você já fazia, trabalhava nessa casa, estava trabalhando nessa casa aí, né? Que você retornou. E outras. Você também faz festa, que você falou? Faço, faço festa particular e praticamente eu estava vindo de uma batida de... Tipo, três, quatro festas por semana, né? Inclusive na semana seguinte da pandemia, teria uma festa, o aniversário de um grande amigo meu para eu fazer, mas ele cancelou devido à pandemia, né? Logo no início mesmo. Quer dizer, festa particular, muita festa particular, festa de firma, entendeu? Entendi. Agora, quando começou esse problema todo que a gente teve que ficar em casa, que você viu que não tinha jeito mesmo de trabalhar lá fora, em que momento que você teve a ideia de fazer as lives, foi vendo outras e teve essa ideia ou você já teve essa ideia logo de cara? Não, na realidade, assim, live eu sempre fiz tocando. Aham. Eu sempre fiz durante meus shows, entendeu? Eu sempre fazia. Eu tocava num bar dentro do condomínio Bora Bora, lá em Curicica, né? Eu tocava lá dentro do condomínio e lá eu fazia muita live. Aí eu tomei gosto porque teve uma primeira live que eu fiz, que eu fiz uma hora e vinte de live e quando eu cheguei em casa tinha setecentos e poucas visualizações. Eu fiquei todo bobo. Entendeu? Aí dali por diante eu comecei a fazer direto. Mas isso, assim, eu já vinha gravando, a gente gravava, né? Gravava e jogava no YouTube. Só que, assim, live tem mais ou menos uns, quase uns dois anos que eu faço live. Assim, mas tocando. Mas em casa não, em casa eu ainda demorei um pouco a fazer em casa. Entendeu? Eu demorei, assim, mais ou menos um, quase um mês pra ter a ideia de como eu faço em casa. Mas você chegava a ver no Facebook, que logo surgiu muitas, né? Eu logo que... Eu tô em casa desde o dia vinte de março. No dia vinte e um eu já acordei com essa ideia doida na minha cabeça, mas você sabe que eu não sei de onde eu tirei isso. Porque eu sabia que eu podia gravar um vídeo. Mas eu virei pro meu filho e falei, João Pedro, como é que vai ser? Como é que eu vou pros karaokês? Como que eu vou cantar? Vou fazer um... Vamos fazer uma live? Eu não sei nem se eu chamei de live. Vamos fazer... Vamos jogar lá no Facebook, eu cantando e tal. E aí, depois eu fui vendo. O pessoal já tava começando a fazer também. Aí eu comecei a inventar a live. E aí eu comecei a ter ideias, tipo, né? Vou, vou, vou. Qual vai ser o nome da live? Como todo mundo me conhece como Chuchu, porque onde eu chego eu falo, Oi, Chuchu, boa noite, Chuchu. Oi, Chuchu. Live da Chuchu. Aí ficou live da Chuchu. E aí eu invento, eu invento um tema pra cada coisa. E depois surgiu essa ideia também. Além de cantar com o pessoal e estar sempre juntinho com o pessoal na live, eu tive a ideia de conversar. Como que eu vou conversar? Eu vou usar o Instagram. E aí eu fiz o fala pra Chuchu, que também soou muito legal, né? Porque a gente acaba falando muito. E aí... E aí... Pois é. A gente olha pra você, parece que já te vi na televisão. Sério? Sério, juro. Que beleza, Cláudio. Que beleza, Cláudio. Ah, que beleza. Obrigada. Me sinto honrada. Muito legal. Muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo. Divulgando a gente. É, eu sempre pensei isso, Cláudio. Eu sempre pensei assim. Porque a gente vê tanta coisa. A gente vê live de artista, né? A gente tem, conhece aí o meio. Eu não sei se você conhece o meio de videoquê e karaokê. Você já foi em videoquê e karaokê? Cantou já em videoquê e karaokê? Pois é. E você sabe que hoje em dia o karaokê cresceu muito, né? A gente tem torneio, a gente tem campeonato, a gente tem ranking. A gente tem torneio mundial de karaokê, que eu já participei. Então, assim, esse meio cresceu muito. Então, eu pensei. Por que não, na live, me juntar com eles e cantar como se eu estivesse indo pra um karaokê? E por que não fazer um bate-papo onde eu possa apresentar esses artistas que estão, que são entre nós, que não é global, e que os outros podem vir a conhecer? É ou não é? Eu falei, claro. Então, assim, eu acho excepcional, porque eu vou conhecer um pouco mais da pessoa. Eu não te conhecia, Cláudia. Eu comecei a te conhecer quando eu comecei a rolar lá no Face e vi você cantando e tocando. Como eu gosto de piano, eu vi você tocando o teclado maravilhosamente bem. Eu fiquei apaixonada. Falei, caraca, olha esse cara, canta muito, toca muito. Aí eu comecei, né, a ver. Então, assim, é legal que as pessoas te conheçam, né? Aqueles que não me conhecem estão me conhecendo agora também. Então, assim, a gente tem que ter uma oportunidade. E a gente pode criar essa oportunidade, já que não tem como ser um global. Pode ser que tenha uma sorte. É muito difícil você conseguir entrar na mídia, né? Na mídia popular. É muito difícil. Hoje é difícil você entrar numa rádio com a música, né? Eu tenho uma música no YouTube, minha. Você é compositor. Eu tenho uma música minha no YouTube, ela já está com quase 23 mil visualizações. Depois que eu comecei a fazer isso em casa. Entendeu? Que maravilha. Tá vendo? Tá vendo? Porque as pessoas veem um pouco mais do seu trabalho, vê a sua desenvoltura e corre lá pra ver. E aí é mais um que vê, é mais um que vê e joga pra outro. Isso é ótimo, cara. Muito bom, muito bom. Então, olha só. Já que a gente está falando... Eu queria fazer uma rapidinha com você, antes de você cantar uma música pra gente. Vamos fazer? Porque depois que você cantar, eu vou fazer um outro minuto que eu tenho dentro do quadro chamado Escraxa pra Chuchu. Mas antes eu quero fazer uma rapidinha com a Chuchu. Você topa? Com todo respeito. Com todo respeito, hein, Cleit? Aqui. As minhas lives são uma bagunça, tá? Eu não sei se você já viu a minha live da Chuchu. Eu não canto seriamente. Até porque eu não falo inglês. Eu não falo inglês, mas eu canto inglês. Já viu isso? Eu me divirto. Eu me divirto. Porque mesmo eu não fazendo a pronúncia direito e tudo mais, mas eu tenho um bom ouvido. Então, assim, eu canto e eu falo mesmo lá pro pessoal. Vamos cantar aqui juntinhos. Eu aqui, você aí. E se sair errado, sair. Eu tô na minha casa. Eu tô me divertindo, né? Não é isso? É pra se divertir mesmo. Não quero nada sério. Então, vamos lá. Uma cor. É mesmo? Um prato predileto. Rabada. Rabada? Delícia, também adoro. Eu gosto de churrasco também. Ah, o churrasco é muito comum. Estação. Estação do ano. É, uma estação do ano. Eu gosto do inverno. Do inverno? Cidade ou selva? Selva. Selva? Um livro ou um filme? Filme. Um doce ou amargo? Um sabor doce ou amargo? Doce. Doce. O líquido ou o sólido? O que você gosta mais? De comer ou de beber? Eu penso logo na comida. Eu gosto dos dois. Dos dois? Água ou fogo? Água. 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 Dia ou noite? Noite. Noite. Animal ou planta? Eu gosto de animal. Não gosto de animal, mas eu gosto de planta também. Não gosto de planta. Mas é mais animal. Claridade. É, 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 sei lá, de repente um relacionamento pode ser duradouro ou passageiro? Duradouro, com certeza. E você é sonhador ou realista? Sonhador. Bastante. É? É mesmo? E referente a uma carreira, a sua carreira? Solo ou banda? O que você prefere? Solo. Solo com banda. Solo, mas com uma banda. Entendeu? Solo. Claridade ou penumbra? Penumbra. Canta pra gente, Cláudio! Onde tá ligado aqui? Tá me ouvindo melhor agora? Tá me ouvindo? Tô. Tô sim. Vou fazer o almoço aqui. Essa música é pra você que eu reparei. Eu reparei que você gosta de Cazuza, né? Eu gosto de tudo, Cláudio. Tudo, tudo. Mas eu vou adorar se você cantar Cazuza. Pode ver, Tebrão. Eu vou adorar se você cantar Cazuza. A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar Tecerás intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija flor Eu protegi teu nome Por amor E um cor de um nome Beija flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um na rua Beija flor E só eu que podia Dentro da soréia fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Com um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Lindo! Você escolheu muito bem Escolheu muito bem Essa música é linda Você escolheu muito bem Oi Você escolheu muito bem Tá ouvindo? Porque além de ser linda a música, né? Amanhã é dia dos namorados Muito romântico Não é? Tá ouvindo? A internet Ah, internet É a internet A internet deu uma caída Amanhã é dia dos namorados também, né? Então você fez uma boa escolha Mas eu vou deixar você cantar mais uma Fiquei com água na boca agora Canta mais Canta mais uma aí, vai Como amanhã é dia dos namorados Vou fazer uma outra música aqui Bem romântica Uma música que eu gosto muito Canta pra Cleide, vai A Cleide tá lá, ó Show! Boa! Vamos lá Michael Bublé A bomba Voltou, Sione? Sonho da bomba tava sem som Melhorou dar pra cá, hein? Sonho Another summer day Has come a runaway And that is at wrong But I wanna go home Ooh Maybe it's a rather vibe I'm near with people I So feel how alone I just wanna go home When we see you When we see you, you know That I'll be keeping you On the ladder That I'm wrong to you We tell the light Or it's true And fire baby How are you? And when we say But I know That just a night What do we call it Plast You deserve more Than death Another airplane Another summer place I look at, I know But I wanna go home Ooh I want to go home Let me go home Oh 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 I'm just so far From where you are I want to go home Ooh Essa música é muito bonita Eu gosto muito dessa música A música do Michael Bublé Home Linda, 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 linda E agora? Eu tô falando no microfone Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo O problema não é o som Eu acho É como se de repente A internet se desse uma caída E aí falha Sabe? Sabe quando falha? Que você tá falando no telefone No celular E dá aquela falha? É isso que acontece Mas eu tô ouvindo você É A gente perguntou uma coisa Sim O pessoal Eu cantar aí Não sei se tá vendo aí Nos comentários Claro Claro Pra você cantar uma música sua É a minha música É isso Mas é isso que eu ia te pedir Canta uma composição sua aí Vai Agora então Vamos lá É pra já É pra já Essa música Eu quero convidar o pessoal A se inscrever no meu canal Assistir o clipe Não só dela Mas das outras também Deixar aquele like lá Olá Estou aqui pra te dizer Que eu te amo Saber se ainda faço parte Dos seus planos Talvez Eu só queria conversar Mais uma vez Deixa eu falar O que eu penso De nós dois E não importa o que vai me dizer Depois Só os comentários aí Quem sabe assim Você decide se me quer ou não Não precisa lagoar Meu coração Que ainda pulsa fortemente De paixão Agora vem Vem pra mim Te quero sempre O meu avô Eu quero ser O seu eterno Namorador Te dar amor Carinho E toda Atenção Já sabe cantar a música Você é Talvez Eu só queria conversar Mais uma vez Deixa eu falar O que eu penso De nós dois E não importa o que vai me dizer Depois Que chuchu Sabe assim Você decide se Ou não Não precisa lagoar Meu coração Que ainda pulsa Fortemente De paixão Agora vem Vem pra mim Te quero sempre O meu avô Eu quero ser O seu eterno Namorado Te dar amor Carinho Toda Atenção Essa é a minha música Tem uma pergunta Pra eu te fazer Tu fez essa música Pra mim, cara? Como é que você sabia? É claro que eu sei cantar Ela é toda pra mim Brincadeira, Cláudio? Fala sério Fala sério Aconteceu comigo uma vez Aconteceu No shopping De sala Onde toco Tchau, filho Tchau Tchau, chuchu Você é um chuchu Olha só Dizem Dizem pra mim Que chuchu Mas chuchu Não tem gosto É sem graça Não O meu chuchu É com x E é diferente Dos outros Meu pai Eu sei cantar E dançar Ah, delícia Fala Cláudio Eu tava No shopping De sala Tocando Aí me pediram Essa música O pessoal Que acompanha Minha trajetória Me pediram Pra cantar Essa música Eu cantei Aí tinha um casal Sentado assim Bebendo chope Chegaram pra mim E falaram assim Essa música aí, cara Eu conheço essa música Aí eu falei assim Pô, essa música é minha Aí ele, cara Essa música é tua Você é o Cláudio Paz Eu falei Sou Ele quis Cara O casal começou a chorar Ah, que delícia Pra ser tema Do casamento deles Olha Sou Cláudio Olha, Cláudio Com certeza Você vai fazer sucesso Com essa música Ela é muito gostosa De se ouvir Né Tem tudo a ver Também A história dela É bacana Sabe aquela música Que você Porque às vezes Você é compositor Você faz uma música legal Com uma letra legal Mas quando você canta Ela não bate Né Né Ela não soa bem Mas, cara Sabe grude Quando a gente Sabe essas músicas Até música ruim Que gruda na nossa cabeça Essa sua música É um grude bom Tá Não tô dizendo que é ruim não É um grude bom Porque a gente escuta E ela soa muito bem Então assim Eu tenho certeza Que você A hora que você tiver De fazer sucesso Você vai fazer Meu amigo Se não for agora For pra frente Não interessa Qual seja a hora Sabe Eu acho que já é um sucesso Você fazer Esse tipo de música E fazer o seu trabalho E já ter tantos seguidores E tantos fãs Aí que eu sei Que você tem Tá na cara Que você tem Então isso já é Um grande sucesso Entendeu É o que Pois é Olha só Todo mundo aí falando Agora Cláudio É Eu vou querer Que você cante mais Mas não agora Antes Vamos fazer Vamos voltar um pouquinho A falar um pouco Sobre a situação A gente ainda tem aí Os 15 minutos Talvez E eu queria muito Que você Antes de a gente Conversar sobre a situação Eu quero que você Faça o seu Escracha pra chuchu O que é o Escracha pra chuchu? Uma coisa que te aborreça Muito agora No momento Que você tem vontade De chegar na janela E escrachar pra todo mundo Sabe como é que é? Pro mundo inteiro Escracha pra chuchu? Assim O meu escracha Ultimamente eu tô me sentindo Tão zen Sabe Muito zen Mas o meu escracha Vai pra situação atual Das pessoas Misturarem A doença O vírus da covid Com política Isso é uma coisa Que me aborrece muito Sabe Quando eu vejo Um amigo Desmerecendo o outro Porque tá fazendo Uma live Sabe E a pessoa De repente Não tá esquentando A cabeça Com a situação Não é que esquentar a cabeça Não é isso Entendeu? Não é isso A gente esquenta a cabeça A gente se preocupa A gente tem medo Não quer dizer Que a gente não se preocupe E não esquente a cabeça Só que a gente Não pode ficar focado Nisso A gente fica neurótico Nem tem pessoas Que realmente Estão ficando neuróticas Com a situação Que tá acontecendo Isso não É muito bem A muitas pessoas Tá entendendo? Não tô culpando E nem generalizando Sabe Mas assim Tem muitas pessoas Que estão muito focadas E com muito medo E esse medo Tá se transformando Em revolta E isso é uma coisa Que me deixa Muito aborrecido Porque eu acho Que as pessoas Poderiam separar Sabe Deixar a política de lado Sabe E focar nos cuidados Que tem que tomar diários Entendeu? Esse é o meu aborrecimento Esse é o meu escravo Pois é Engraçado Hoje eu Cheguei a conversar Isso com o meu filho Também Essa mistura É que não é legal Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Então assim Essa mistura Não tá dando certo Vai prejudicar Todos os dois lados Então Fala pra gente aí O que que você acha Que De alguma forma O fato de você Ter ficado em casa Esse problema todo Que a gente tá passando Com essa covid Te ajudou A te conhecer Um pouco mais? Mas Sabe Generalizou Tipo Você falou tudo Me ajudou E muita coisa Entendeu? É Muito Eu me ver Os meus conceitos Sabe Rever Certas atitudes Que eu tinha Que hoje Eu não consigo ter mais Entendeu? Eu não consigo Hoje Tem certas coisas Que me aborreciam antes E hoje Não me aborrecem mais Entendeu? E isso é uma coisa E outra coisa Voltar É o que eu falei hoje No comentário Do Facebook Entendeu? Voltar a focar Na minha carreira O que eu sei fazer É música Eu sei fazer música Então eu vou continuar Fazendo música E não falo de outro assunto Assim Nas redes sociais Entendeu? Eu não falo mais de outro assunto Que não seja música Entendeu? Aqui eu tô conversando Com o E pra mim Tá sendo uma ótima Entendeu? Sobre esse assunto E abrir o que eu tô Sobre isso Entendeu? Mas é Muita coisa Hoje em dia A gente rebater Política Com outro Mesmo que às vezes Tenha a mesma opinião Que você no momento Acaba Entrando em assuntos Que acaba lá no final Não tendo a mesma opinião E sempre dá um problema É É como se jogar Bater água Na pedra Várias vezes E aí Desgasta Desgasta Nossa vida Desgasta Tudo que a gente tem Pois é Me fala uma coisa Da onde você tira Inspiração Pra fazer As suas composições Da onde você Se inspira Romântico Eu já sei que você é Oi Na realidade O que acontece Eu 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 não sou assim Um Um excelente Compositor Não Né Tem algumas coisas Que surgem na hora Eu tenho que levar Pra papel Né Mas eu vou falar Uma coisa pra você E você não vai acreditar A minha esposa Ela Escreve muito bem E eu transformo Às vezes Letras dela Eu tenho uma música Lá no clipe Também No youtube Chamada Lembranças E essa letra Lembranças É dela Olha Eu transformei Eu transformei em música Que delícia Gente Temos uma compositora Então aí também Porque escrever é um dom Né cara Eu as vezes Eu tenho tanta coisa Na minha cabeça Eu tenho uma história De vida Se eu parasse aqui Pra contar A gente ia ter live Até amanhã Mas que eu poderia Transformar Numa biografia Minha vida Sabe Mas e as vezes Eu paro pra escrever Cara Eu não consigo Eu começo a escrever Começo a escrever Daqui a pouco O negócio Começa a embaralhar E eu não consigo Botar aquilo no papel É impressionante Mas dentro Da minha cabeça A história Funciona Que é uma maravilha Mas na hora De botar no papel Eu não consigo É impressionante isso E aí essa música Ela saiu Eu tava dormindo Essa música Olá Ela saiu do nada Porque eu tava dormindo Mas assim O meu estúdio Era dentro do meu quarto Né Hoje eu coloquei Meu estúdio pra cima Pro meu terraço Né Então era dentro do meu quarto Eu levantei Peguei o piano Botei o teclado Né Botei o fone E comecei a escrever A letra E escrever a harmonia A melodia Né Fazendo letra Melodia E harmonia Junto Mas eu gravei Entendeu Eu gravei no Antigo pra galera Consegui gravar Aí levamos isso E a É Cleide Né O nome dela Você falou que ela É enfermeira Né Eu vou falar Dos dois assuntos Assim ó Vou pular pra um Pra outro Pra não ficar Aquela coisa monótona Vou pular de um assunto Pro outro Tá Ela trabalha lá Na linha de frente Como enfermeira Isso te preocupa? Bastante Bastante Mas hoje Não tanto Né Hoje não tanto Porque Nem tanto Nem tanto Porque Quando ela trabalhava No Getúlio Vargas Eu ficava muito preocupado Entendeu? Mas a partir do momento Que ela ficou Só na Fiocruz Entendeu? Que a Fiocruz É outro nível Né É mais organizada É bem diferente De ir pro hospital A parlamentação Ela trabalha com IPI De primeira Entendeu? Ela trabalha Totalmente protegida Então hoje Eu não tenho esse medo Eu fico tranquilo E ela tem os cuidados dela Né Ela é muito cuidadosa Ela é muito cuidadosa Ela chega em casa Quando ela mexe com Covid Ela chega em casa Vai direto pro banheiro Entendeu? Primeira coisa que ela faz É tirar aquela roupa Vai pro banheiro E tomar banho Quer dizer São os cuidados Que tem que ter, né? São os cuidados É Você disse que já está Trabalhando na rua Desde a semana passada Né? Não sei Você também está Tomando os cuidados Você São As quatro filhas São todas aí São pequenas São todas novas Como é que é? Não? Fala a idade delas Eu conheci uma delas É coisa mais fofa, gente Fala aí Essa é a caçula Essa é a caçula Eu tenho a mais velha Que tem 31 anos Mãe dos meus netos Eu já sou avô Ah, que delícia Chegou onde eu queria É um avô já Que coisa gostosa De neto Lucas e Eliane Gente, que coisa legal Que delícia Olha Eu acho muito bonito Quando a família É grande Começa a crescer Dessa forma, né? Cara, e você tem Quatro meninas A sua família Ele não vai ser pequena Não, hein? Tá preparado? A primeira é a Mariane A mais velha Né? Aí tem a segunda Que é a Juliane Que tem 29 anos Fez 29 agora em fevereiro Né? Morava em Portugal Até o ano passado Aí voltou pro Brasil É Voltou pro Brasil A terceira É a Luana Né? Que é minha filha de coração Né? Que quando eu conheci Ela era pequenininha Tinha quatro aninhos de idade Me chama de pai até hoje E a gente se considera Como pai e filha De sangue Sabe? Mas é como se ela fosse Tivesse saído de mim Sabe? Como se ela tivesse vindo de mim Entendeu? É a minha filha Mulher mesmo Sabe? Ela é Que lindo Ela é Que falhou Eu não sei o que é A terceira filha A Luana Trabalhando em astronomia Gastronomia Show Show Gente Que coisa linda É sério Eu amo Que delícia E é essa aí Que eu conheci? É a Annelise É a pequenininha Annelise Annelise Delícia E alguma Alguma delas De repente A pequenininha É Pensa em ser artista Como você? Porque geralmente Os filhos Falam assim Que quer ser igual o pai Né? Quer seguir alguma coisa Do pai A pequenininha Não fala isso não? Geralmente Isso acontece Muito com o menino Né? Assim do menino Querer seguir As raízes do pai Mas todas elas Cantam Todas elas gostam De cantar É mesmo? Que legal Cláudia É evangélica Ela é Como é que o nome Se dá Meu Deus É Diaconisa na igreja Ela canta na igreja também A segunda também A Luana também Canta bem pra caramba Também E a pequenininha Também canta Só que a pequenininha Gosta de dançar também Entendeu? Essa idade Ela tem quantos A pequenininha? 13 13? Pois é Eu com 13 anos Nossa Como eu dançava Literalmente falando Eu não era mole não Cara Eu não era mole não Gente Olha Você tá de parabéns De ter uma família Tão linda assim Ai meu Deus Nosso tempo tá terminando Eu tenho alguns minutos Cláudio Canta mais uma Olha Parabéns Parabéns Pela família Parabéns Por tudo Por ter aceito O meu convite Adorei te conhecer Sou uma seguidora Sou sua fã Mete bronca E canta mais pra gente Que daqui a pouco Vai começar a piscar E eu vou ter que Desligar você no meio Mas olha Todos vocês que participaram Uma beijoca Em cada um de vocês O Fala Pra Chuchu Agradece E a gente se fala Vou fazer uma música Para os amigos Tá? Vou fazer uma música Para os meus amigos Vamos lá Vou na live Vou ganhar aquela cesta Vamos lá Agora eu quero Eu quero arranjar Um namorado Nessa live aí Será que entra solteiro Também? É Claro que é Canta aí Quando eu te der Tchau assim Eu vou desligar Tá? Os amigos A todos os amigos A pra você Chuchu Que é uma grande amiga Se tornando uma grande amiga Tá? Um prazer Tá aqui conversando Maravilhoso Tá? Muito obrigado mesmo Vai ficar gravado Vai, vai, vai Amigo é coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração O que é um prazer O que é um prazer O que é um prazer É um prazer Tchau, tchau.